Quadro novo aqui no canal, testando makes sem falar qual é e nem a marca, só no final, claro. Oi gente, pensei nessa ideia de vídeo e procurei pra ver se alguém já tinha feito algo assim e não achei nada. Falei, vou fazer porque me parece o máximo ficar testando maquiagens aqui sem vocês saberem qual é. E aqui hoje eu tô só com importados, mas eu acho que, tô pensando aqui que já dá pra fazer o próximo vídeo desse quadro só com nacionais barra baratinhos. Eu tô só com os importados aqui porque eu peguei maquiagens que estavam lá na minha terceira gaveta sem testar. Pra quem não sabe, terceira gaveta é a terceira gaveta ali, a terceira gaveta ali, eu tenho duas terceiras gavetas de coisas que eu fui comprando pra resenhar ou então coisas que eu queria comprar, coloquei ali e acabei não usando. Então faz um tempo já que eu tô tentando tirar essas coisas e inventando temas, tirar essas coisas da gaveta pra usar e inventando temas de vídeos pra fazer com essas maquiagens, né? E esse tema foi um dos que eu pensei. Vamos lá então, vamos testar essas maquiagens. Eu limpei o rosto antes de começar o vídeo, hidratei também. Então não tenho nada de preparação de pele pra testar. Vou começar com o primeiro produto direto da base. E a base, assim, na verdade eu não tenho o produto em si. Eu tenho uma amostra de quando eu fiz uma compra no site dessa marca, eu ganhei a amostra. E curiosamente, é uma base que eu sempre tive muita curiosidade de testar. É uma base que eu vejo muitos maquiadores usando em campanhas publicitárias, editoriais, desfiles de moda e coisas assim. E eu sempre quis testar muito essa base, que é uma base de cobertura levíssima. Provavelmente alguém já deve ter reconhecido que base é. E eu tô tirando aqui da amostra, né? Do pacotinho da amostra. E ela veio justo na cor que eu tava em dúvida se seria a minha cor ou não. Então assim, tudo pra mim. E aí eu vou testar essa base com a cor pura dela mesmo. Eu acho que ela provavelmente não vai ficar certinha pra mim, porque geralmente eu tenho que fazer ajustes nas bases que eu tenho pra chegar perto do meu tom de pele mesmo, do tom e subtom. Mas vou testar a pura, porque é a primeira vez que eu tô usando, preciso ver ela pura. Inclusive, gente, eu tô gravando com luz natural, né? Porque eu não tenho mais estúdio. Antes eu tinha mais controle da luz. E eu tô dizendo isso porque o horário agora provavelmente já já vai começar a bater sol aqui do lado, que tem uma janela. E aí vai começar a ter alteração de cor, alteração de luz e coisas assim. E aí fica aquela coisa, né? Você não sabe direito o que você tá vendo. Não que não sabe direito o que tá vendo. É que a câmera fica doidinha tentando equilibrar o balanço de branco. E aí as cores ficam daquele jeito. Mas enfim. Muito leve mesmo. Parece que eu não tô aplicando nada no rosto. Deixa eu colocar meu espelho aqui mais perto. Parece que eu tô aplicando um hidratante, assim. Dá pra ver que tem uma corzinha, porque ela tá ficando ligeiramente mais rosada do que o restante do... Do corpo. Mas, nossa, é muito leve. E é muito líquido também. Quando falavam que era cobertura leve... Eu também que era tão leve. Eu tenho bases de cobertura leve... Que tem um pouco mais de cobertura que essa. Tem, assim, absolutamente zero de cobertura. Cobertura, em comparação a outras bases. Mas tem mais cobertura que essa. Olha que loucura. Eu nem sinto que tá uniformizando tanto, assim, o tom do rosto. De tão leve que é. Eu achei que essa quantidade que veio na amostra não ia dar certo. Olha aqui, gente. Parece uma água quando eu passo, ó. Nossa, eu tô passada. Com a cobertura dessa base, gente. Assim, fica bonita, né? Fica viçosa. Parece que eu apliquei um hidratante. E a minha pele é assim. É isso que parece. E aí que eu preciso aplicar uma base ainda. É essa impressão que dá. Mas que fica bonita, fica. Porque parece que a pele tá bem cuidada, né? Viçosa. Parece que eu nem tenho pele seca. Que volta e meia tá com aquela textura, assim, descamando. Como sobrou, eu vou tentar fazer uma segunda camada. Pra ver se cobre um pouquinho mais. Ó, tá vendo que a cor ficou um pouquinho diferente? Parece que a cor dá uma sentada depois. Ó, acho que é essa que seria a minha cor mesmo, né? Eu não vou falar o nome da cor. Porque senão vocês vão sacar direto que base que é. Mas parece que seria esse tom mesmo. Eu fiquei em dúvida se seria essa ou um tom depois. Mas acho que um tom depois não ia dar certo mesmo. Olha, eu acho que agora construí uma camadinha assim. Eu acho que agora ficou mais uniforme o tom do rosto. Dá pra pará-lo naquela primeira camada. Tipo, sabe naqueles dias que você quer usar, sei lá, um blush em pó. Mas você não quer aplicar base. E se você não aplicar uma base, o blush, ele não vai pegar na pele, né? Ele não vai grudar, não vai fixar. E aí, você usa uma base assim. Que é só pra fingir que você aplicou um produto embaixo. Pra pro blush grudar. E ninguém vê que você tá de base. Inclusive, achar que a sua pele é lindona daquele jeito. Vou usar agora um corretivo. Esse corretivo aqui, eu tenho um certo medo dele. Eu comprei na época que eu tava animada em fazer o acervo em C20. E aí, eu queria fazer, né, um acervo de todos os tons de base. Do meu tom. Pra ajudar quem tem o meu tom a saber qual é o seu tom nas outras marcas e tal. E aí, eu saí comprando um monte de corretivo, um monte de base pra fazer isso. Só que eu dei uma desanimada desse acervo em C20. Porque eu não sei fazer resenha de base corretivo. Todas as resenhas de base corretivo que eu faço, eu sempre acho bem manzinhas. E aí, eu dei uma desanimada por isso. E aí, esse produto ficou lá. Eu nunca cheguei a testar. Coloquei ele aqui na plaquinha também, um tantinho, pra usar. Não sei também se tá na cor certa. Porque é aquela coisa, né. Difícil comprar online produto de pele que você nunca testou antes. Que você não sabe qual que é a sua cor. E, inclusive, foi por isso que eu tentei fazer o acervo em C20. Pra pessoas que também não têm acesso à loja física. Da Sephora ou de marcas gringas, assim. E poder ir testar na loja. Pra não comprar o tom certo. E aí, tentar ajudar de alguma forma com resenha na internet. E aí, eu tô achando que essa cor ficou meio clara demais. E esse corretivo, a promessa dele é... Assim como a base dele. Muita cobertura. Altíssima cobertura. Longa duração. Longuíssima duração, aliás. Na época, a base ficou super famosa justamente por isso. Alta cobertura e longa duração. E eu tava com medo. Porque esse corretivo... Ele tem uma carinha de ser reboco, né. Porque a base é um reboco. Ficou famosa por ser reboco. E aí, eu tava achando que eu ia aplicar... Ia ser aquela textura grossa. Reboco mesmo. E não é. Na caixa, tá escrito mesmo que é hidratante. Mas eu não tava botando fé nesse hidratante. Eu ainda não acho que é hidratante. Assim, tipo um corretivo satin da Vizela. Mas... Ele também não é reboco do jeito que eu tava achando que ia ser. Só que eu acho que realmente a cor não é das melhores pra mim. Porque tá vendo que ficou acinzentado aqui? E aí, o que que eu vou fazer? Eu peguei um pouquinho de corretor salmão. E vou tentar esfumar aqui em cima. Pra ver se... Ele melhora. Mas assim não costuma funcionar, né. Costuma funcionar fazendo isso antes. Deixa eu pegar mais um pouquinho de corretivo. E misturando, assim. É, acho que ficou um pouco melhor. Assim. Do que... Tava antes. Vou aplicar um pouquinho do corretor laranja aqui, ó. E aí depois eu venho com o corretivo. Pra testar. Mas eu acho que o ideal mesmo seria... Esse corretivo aqui numa cor mais escura. Com certeza. Eu achei também que ele não ia dar certo com essa base. Porque essa base, ela é muito líquida, muito hidratante, muito viciosa. E aí eu tava achando que esse corretivo, ele ia ser... Ele não ia dar certo com a textura de baixo da base, né. Se bem que eu não apliquei a base aqui na área da olheira. Mas aqui onde vai encontrando pra fazer o esfumadinho da borda, né. Do encontro dos dois produtos. Eu achei que ia dar um ruim. Mas não. E geralmente eu gosto mesmo de colocar uma base bem hidratante e um corretivo um pouquinho mais sequinho. Eu achava, né. Que esse daqui ia ser mais sequinho. Pra sobrancelha, eu não tinha nada ali na terceira gaveta. Que eu não... Que eu podia testar de uma forma que vocês não iam conseguir ver, né. Porque eu tenho, tipo, sei lá, caneta. Aí eu vou pegar o produto direto e colocar aqui na sobrancelha. Vocês iam ver. Então, eu... Não vou usar nada de novo na sobrancelha. Vou usar o que eu já uso. Sobrancelha pronta. E essa base aqui, então... Não marcou nada aqui. Que geralmente as bases, quando dão problema, elas dão problema nessas linhas aqui ao redor da boca, né. Esse lado aqui eu tenho o bigode chinês mais marcado, mais fundo do que esse. E eu tenho umas linhas aqui também que dependendo da base marca. Ou acumula. E aqui não aconteceu nada disso com essa base. Nem acumulou, nem marcou. Promissor. E aí pro restante do rosto, eu vou usar uma paleta. Pra fazer blush, iluminador, né. E... Ai, tô dando uma coceirinha aqui. E essa paleta, ela tem uns tons curiosos, assim. Tem duas texturas nessa paleta. Em pó e cremoso. Ué, mas... Eu tô passando a mão no... No blush em pó. E é tão... É tão amanteigado que parece cremoso. Ué! Esse aqui é o iluminador. Ah, o cremoso é realmente bem cremoso mesmo. Essa paleta de rosto, eu... É... Quis muito ela quando ela foi lançada. Muito, mas muito. Vocês não tem noção de como eu quis. E eu era alucinada nessa paleta. Não sei por quê. Hoje eu não entendo por que que eu queria ela tanto. Porque aí passando o dedo nos tons, eu vejo que... Não é... Não vai ficar muito do jeito que eu queria, né? Tô pegando aqui um pouquinho do iluminador em creme. Do iluminador cremoso. Que no pan, ele tem cor. E aí, vamos ver, né? Se vai adicionar cor. Eu não tô vendo nem adicionar cor e nem o glow. Ah, nossa. Eu acho que... Agora que eu apliquei mais essa quantidade, eu acho que ficou uma corzinha assim. Um rosadinho. Bem suave, mas fica uma corzinha. Tá como se fosse o glow da base. Seria interessante usar esse iluminador com uma outra base, né? Com uma base mais mate. Pra ver se ia devolver esse vício aqui pra esse ponto alto do rosto. Adiciona corzinha assim. Muito sutil, mas adiciona. Eu acho que ficaria mais disfarçada essa cor se eu aplicasse o blush mais aqui na lateral, né? Porque aí não ia dar pra ver. Mas sei lá. Aí, o outro tom cremoso é um tom que não vai funcionar pra mim. Muito escuro. Eu vou aplicar então o outro blush da paleta, que é um blush em pó. E na paleta ele parece ser de uma cor que eu costumo gostar, né? Que é uma cor mais alaranjada. Mas aí se eu pego no pincel, ele fica rosado. Que engraçado. Ó, eu acho que esse blush é um blush cintilante. Ele fica mais glow do que o iluminador cremoso que eu apliquei antes. Deve ser a proposta do iluminador mesmo, né? E ele fica rosado. Eu acho que essa cor alaranjada que eu vejo no pan é por causa dessa cintilância dourada. Aparenta ser uma alaranjada, assim, um coral. Mas não é. É um rosa com reflexo dourado. Vai de orgasmo. Não é o orgasmo porque senão eu não ia estar falando que é o orgasmo. Que parece o orgasmo, né? Eu acho que é uma cor bem sutil, né? Tem uma cor mais escura na paleta, bem mais. E aí talvez serviria melhor pra outros tons de pele. E aí aplica esse por cima, meio que pra selar o cremoso. Pra adicionar uma cintilância também. Mas usar esse sozinho aqui em tons muito escuros, acho que não funcionaria. E eu vou pro iluminador, que também me assusta um pouquinho. Porque no pan, ele parece escuro. Geralmente quando eu uso iluminador, eu gosto, sei lá, em paleta. Eu sempre vou primeiro, quando eu tô testando, pra não ter ele. Eu vou primeiro no tom que é o mais claro. E ele assusta um pouquinho, que parece escuro. Só que eu também não vou saber se ficou muito escuro. Porque eu já tinha aplicado um cremoso por baixo, que adiciona um pouquinho de cor. Aí eu apliquei um blush e aí na hora de esfumar, sempre vai um pouquinho pra cá, né? Ai, fiz errado. Devia ter aplicado o iluminador antes do blush. Porque o blush, ele já tem um glow. Vou aplicar aqui, ó. Bem aqui na lateral, pra ver. É, gente, fica rosadinha também. Ele tem um fundinho de cor também. Eu achei levemente grossa a textura desse iluminador, viu? Levemente. Não fica feio aplicado na pele, mas é uma textura não tão fininha. Me pareceu. E é isso. Dessa paleta é isso. Não tem outros tons pra usar. O único tom que eu não usei é muito escuro. E eu tenho um bronzer também pra usar. Eu já usei ele, só que em outra cor. Eu tava estranhando um pouco a cor dele. Na cor tradicional. Tava achando que tava ficando muito alaranjado pra mim. Eu falei, vou comprar uma cor mais clara pra ver se vai funcionar melhor. Vou pegar um pouquinho aqui com o pincel. Um pouquinho. Talvez eu tenha pegado muito pouco. Ou talvez seja muito claro pra mim. Nossa, acho que é muito claro pra mim. Olha, não aparece muito. Ou aparece. Aparece na medida. Fica tipo aquele da Sephora. Que eu gosto de usar. E ele não aparece muito. Porque ele é bem clarinho. Vou aplicar aqui pra vocês tentarem ver. Deu pra ver um pouquinho da cor? Muito sutil. Sei não. Eu acho que fica rosado demais. Vou passar o pincel aqui com o restinho de base. Então, como eu tava falando. Eu achei que ficou muito rosado aqui. Porque aí fica contrastando com o tom daqui, né? Não funcionou. Mas na testa eu acho que funcionou. Gente, tá muito sutil. Obviamente, eu vou testar mais vezes esse bronzer aqui. E aproveitar também pra testar esse bronzer sem blush e iluminador aplicados no rosto, né? Somente o bronzer e a base. Pra ver como que vai ficar a cor dele. Já que é uma cor mais clara, acho que seria melhor testar assim. Mas beleza. Hoje foi só um primeiro contato com essa cor. E aí o próximo produto que é o pó. Eu já usei ele aqui em outro vídeo. Só que ficou faltando eu testar ele na área dos olhos. Falando assim, vocês já vão saber qual é. Se vocês assistiram. Se possivelmente assistiram esse outro vídeo. Eu não costumo selar a pele inteira, né? Porque eu tenho a pele seca. E aí geralmente é uma preferência minha selar só embaixo dos olhos. Mas eu ainda não tinha testado ele justo na área dos olhos, que é onde eu costumo... Ui! Peguei muito pó. Que é onde eu costumo aplicar. Inclusive, como esse pó tem um acabamento acetinado, eu vou aproveitar pra selar a pele inteira hoje, porque como eu tô com uma base bem liçosa, vai dar pra ver bem o efeito do pó. Ó. Nossa. Magnífico. Amei! Pra área dos olhos. Vamos ver no restante do rosto. Ó. A testa é onde tá mais... Viçosa. E aí vamos ver o efeito que vai ficar. Eu já tinha testado no rosto aquele dia e já tinha amado. Vão, tu? Gente, esse pó... Ai... E tá sequinho, viu? Tá menos viçosa do que tava, porque é diferente também, né? Você vê a textura de uma coisa que tá brilhando, porque ela ainda tá molhada na pele, pra uma coisa que tá brilhando, porque tá selada, mas mantendo essa naturalidade. Gente, e eu tô aplicando pó. Tô fazendo camadas aqui e a pele continua com viço. Ah, esse pó é tudo! A olheira vai ficar um pouquinho acinzentada, né? Eu tenho que fazer. O blush, eu acho que eu vou dar uma reaplicada, porque eu achei que ele ficou meio apagado. Depois de eu ter aplicado o pó. E ele já é mais sutilzinho mesmo. Ele dá tipo um efeito de flush no rosto. Fica bem sutil mesmo. Meu blush é a prova de chinelada, pra você não ficar com a aplicação muito exagerada. E aí, o próximo produto que eu tenho pra testar é um primer. E acho que pra testar bem esse primer, eu vou ter que usar um lado com primer e um lado com corretivo, né? Já apliquei o corretivo mesmo, que eu apliquei aqui na olheira. Senão, eu não vou conseguir ver diferença, porque eu costumo aplicar sombras com corretivo. E é pra ver alguma diferença com o primer, eu tenho que aplicar assim, lado a lado. É, eu vou usar ele então, esse primer aqui tem que chacoalhar pra usar. É a maior característica dele. E aí, você pega uma gotinha e aplica no olho. Talvez uma gotinha seja o suficiente pros dois olhos. Porque como ele é muito líquido, dá pra você aplicar tranquilamente nos dois olhos, eu acho. E eu acabei de ver aqui na caixinha e diz que é realmente uma gota pras duas pálpebras. E aí, o tchan desse primer é que ele é transparente. Então, se você tiver muita cor na pálpebra e usar ele, você vai aplicar a sombra por cima da cor dessa pálpebra mesmo. Eu geralmente gosto, quando o primer, ou o corretivo já tem, né? Quando o primer tem cobertura, pra cancelar, assim, essa cor da pálpebra mesmo. E aplicar a sombra por cima. E aí, vamos pra paleta de sombras. Vou usar essa paleta pela primeira vez. Quando eu comprei essa paleta de sombras, essa coleção, da qual essa paleta pertence, não tinha chegado no Brasil ainda. Aí, eu comprei numa lojinha de importados. Importados, inclusive, eu paguei mais barato do que se eu tivesse esperado pra comprar na Sephora. E ela ficou um tempão vendendo na Sephora, viu? Esses dias que ela entrou num super descontão. Eu acho que foi 50%, acho que, não lembro se chegou a 50%, mas entrou um descontão nela. Isso porque ela ficou um tempão em estoque, ela não esgotou. Geralmente, as paletas dessa marca esgotam muito fácil, não tem reposição depois. E eu me surpreendi que essa paleta durou bastante em estoque. Tanto que, quando eu comprei, eu falei, vou comprar? Porque eu acho que não vai chegar no Brasil. E se chegar, corro o risco de nem conseguir comprar. Na época, né? Tem um ano já que eu comprei essa paleta. Fácil. Tem um ano. Se não tem um ano, vai fazer. Deve ter aí uns 11 meses, por aí. Vou aplicar, então. Eu peguei uma sombra bem clara, que é uma cor muito próxima do meu tom de pele. Mas ela fica mais rosadinha. Pelo visto. Porque deu pra ver bem ela. Geralmente, cores muito claras assim, elas não aparecem muito no meu tom. Porque, geralmente, elas são do meu tom, né? Como se fosse um pó de selar o rosto. Tipo aqueles pós compactos com cor. Mas ela aparece na pele, sim. Tá. Aqui, nenhuma novidade. Porque tô aplicando no corretivo, que é algo que eu já conheço. Vamos ver aqui. Eu fiz um vídeo uma vez sobre a diferença de primer e corretivo. E eu já notei que algumas sombras acontecem isso mesmo. Tipo, a mesma sombra aplicada revela... Fica uma diferençazinha de tonalidade. Tipo assim, se o marrom é mais amarelado. Amarelado, ele vai ficar visível que é mais amarelado em um dos lados. Vai depender muito da sombra. Porque não acontece isso com todas. Quem tiver curiosidade, assiste esse vídeo aqui no canal. Primer versus corretivo. E é isso. Vamos aplicar a outra cor. Levemente mais escura do que essa. Não tanto. No pincel, ela entrega bem escura. Ah, outra coisa sobre essa paleta é que eu comprei porque ela tem tons que eu gosto muito. Só que eu não tô usando os tons que eu realmente queria. Porque o gloss que eu separei pra usar, se eu usar os tons que eu realmente queria usar de primeira, não vai combinar. Então eu vou tentar fazer uma maquiagem que combine com o gloss. E aí em outra oportunidade, eu uso os tons que eu realmente queria. O bom do primer é que ele não fica acumulando igual o corretivo, né? E ficou assim. Tem duas sombras que eu queria usar. Ainda nessa vibe de cor mais nude. Só que eu tô na dúvida de qual eu vou usar. Deixa eu fazer um swatchzinho aqui. Ui, que cor linda. Hum, que cor linda. Não, mas eu vou usar a primeira. Eu vou aplicar, vocês já vão ver a cor. Vou pegar com o pincel MS12 da Marisade. Que é um pincel que eu costumo aplicar sombra cintilante pra ver se vai funcionar. A obrigação com o pincel. Aí ó, essa cor. Gente, eu ando viciada nessa cor. Só quero comprar... Só fico... Olhando os paletas e sombras individuais que tem essa cor e colocando no meu estiliste. Eu ando viciada nessa cor aqui. Ainda mais agora que é final de ano. E final de ano pra mim tem muito cara de sombra fria. Principalmente assim, tipo... Champanhes, perolados... Um branco super brilhante, prata, talpe, assim. Final de ano pra mim pede cor assim, ó. Aí eu acho que essa vibe aí de Réveillon começou a criar em mim essa obsessão por essa cor. Eu vou pegar um pouquinho da sombra que eu usei aqui, ó. E vou reforçar esse cantinho. Eu tô achando que essa sombra, dos dois lados, viu? Ela começa a desbotar um pouco. Sabe quando vai perdendo intensidade, você tem que vir reaplicando? Acho que isso acontece. Aí eu vou vir de novo aqui com o pincel desse lado. Tirei ali o acúmulo de corretivo. Que diferença que fez! Vocês viram? A sombra ficou meio apagada. E quando eu apliquei no lado com o primer, ela já foi direto. Olha, gente! Eu nunca vi essa diferença aqui com outros primers que eu já usei. Principalmente naquele vídeo que eu acabei de mencionar pra vocês. O primer versus corretivo que eu fiz. Gente, olha essa sombra no swatch como fica linda. Eu não tinha reparado. Eu tinha testado com o primer da Vizela, o primer paint pot da MAC e o primer potion da Urban Decay. E com nenhum deles, a aplicação de sombra cintilante fez diferença como fez com essa aqui. Olha! E aí que minha questão com o primer de sombra é que a vida inteira eu usei corretivo pra aplicar sombra. E assim a sombra funciona 100% com o corretivo. Sucesso! Só que naquele vídeo eu constatei algumas coisas que eu percebi de diferença. Que tem sim diferença, né? A principal diferença foi uma que eu mencionei agora de a cor ficar diferente. Talvez a cor real se revele mais no primer do que com o corretivo. Do que aplicado em cima do corretivo. Mas eu penso que é um produto que eu não vejo porque eu comprar um segundo produto. Se eu já tenho o corretivo e eu posso usar ele como fixador de sombra. Beleza! Agora eu tenho que comprar um outro produto pra fixar a sombra. E possivelmente aparecer uma cor diferente do que apareceria com o corretivo. Sabe? Então pra mim não pareceu compensar. Mas esse aqui teve muita diferença na sombra cintilante. Eu vou testar mais vezes. Obviamente. Com outras sombras. E com outros corretivos também. Porque esse corretivo aqui é a primeira vez que eu tô usando ele. E eu tive que fazer mais camadas dessa sombra cintilante. Pra ela ficar parecida com essa daqui. Pra finalizar o olho. Esse tom que eu apliquei aqui eu vou aplicar aqui embaixo. Pra finalizar eu apliquei lápis de olho e uma máscara de cílios que eu já tinha. Não era nenhuma novidade. E pro lábio eu vou aplicar um produto que eu comprei. Um kit somente por causa de uma cor. Já já eu mostro pra vocês que kit que é. Só que primeiro pra aplicar ele eu vou aplicar um lápis labial. Talvez essa cor não seja a melhor pra aplicar com esse gloss. Deixa eu pegar um lápis mais dessa cor assim ó. E o gloss. Se eu aplicar com o aplicador vocês vão saber também que marca ele. Então. Nossa essa cor. Uns dois anos atrás eu tinha comprado um outro kit de gloss. Essa cor. Meu Deus. Será que vai ser o que eu esperava? Meu Deus. Meu Deus. Ele fica a mesma cor que tá na embalagem no lábio. Uns dois anos atrás eu comprei o mesmo kit de gloss dessa marca. Por causa de um gloss com a cor parecida. E eu queria que no lábio ele ficasse a cor que tá na embalagem. E não ficou. Eu fiquei meio decepcionada na época. E aí esse ano quando eu vi esse eu falei. Nossa eu preciso. Fica bem nuva. Não sei se fica muito bom pra mim. Agora que eu apliquei né. Não sei se fica muito bom pra mim essa cor. Ele entrega a cor que eu tava esperando que fosse entregar. Mas aplicado em mim eu acho que eu não gostei. Nossa ele é tão lindo olhando na embalagem. Queria tanto que ficasse bem pra mim. Mas eu acho que vai ficar melhor em tons de peles mais escuros. Isso. Vamos finalizar aqui então. E revelar os produtos. Quais que eu usei. Primeiro de todos foi a base. Foi uma amostra. Como eu falei pra vocês. Face em body da MAC. O segundo produto foi o corretivo da KVD. Esse daqui não é o mais atual. Esse aqui é o Locket. Lembra da base? Locket. Que eu falei né. Que era reboquinho e tal. O corretor salmão tanto faz. Sobrancelha eu já uso. Não fazia parte do tema do vídeo. A paleta de sombras era essa daqui. Da Natasha Denona. Que existe o dupe nacional. E eu também tive a mesma impressão com os tons. Não são tons que eu costumo gostar de usar em mim. Que eu escolho pra usar em mim. E aí com a original eu também tive a mesma impressão. O bronzer é o Laguna da Nars. Na cor 01. Laguna 01. Essa coleção não chegou a vir pro Brasil. Mas a Nars lançou 5 cores se eu não me engano. Do Laguna cremoso. Só veio o Laguna tradicional. Que é a cor 02. E eu já tinha. Já tinha usado aqui com vocês. Só que eu tava estranhando a cor. E aí eu comprei a 01. E eu vou usar em outros vídeos também. Eu não tô recapitulando né. Minhas considerações finais. Porque eu já dei minhas considerações. Enquanto eu fui aplicando os produtos. Senão o vídeo fica muito repetitivo né. O próximo produto. Que foi o pó. Que provavelmente algumas pessoas já sacaram qual era. É o pó da Rare Beauty. Estou apaixonada por esse pó. Vou ter que aposentar o Eye Powder. Da Bami Beauty. Por uns dias aí. Pra eu continuar usando esse daqui. É que eu tô achando ele muito assim. Muito, muito chuchuzinho. O primer. É o primer da KVD. Que é aquele primer que você tem que chacalhar. Lembra que eu falei? Vou testar mais vezes. Hoje foi mais uma primeira impressão. Quero ver aquele... Testar melhor. Aquela questão da sombra cintilante. Eu achei que ficou mais bonita nesse lado com ele. Do que no lado com corretivo. E quero testar também essa mesma sombra com outro... Essa mesma sombra com outro corretivo. Pra ver se vai dar o mesmo efeito. E a paleta de sombras é a Climax da Mars. Que agora vocês vão entender que os tons que eu queria usar mesmo eram os verdinhos. Mas não ia combinar. E aí... O tom que eu tava usando naquela hora que eu falei pra vocês. É um tom muito claro. Mas ele fica aparecendo bem. Era esse tom aqui, ó. Que é super claro. Geralmente esses tons beijinhos... Eles não aparecem tanto no meu tom de pele. Ele funciona mais como uma borrachinha. Ou como um tom pra iluminar. E não. Esse daqui funcionou como um marrom pra transição mesmo. E por fim, o gloss é desse kit aqui. De final de ano da Fenty. Todo ano eu não me aguento. E compro os kits de final de ano da Fenty. Esse ano, eu não me interessei muito. Porque veio esse hit. Não gosto desse tipo de produto plump. Aí veio esse nessa cor que eu já tenho. Que veio em outro kit também. Se eu não me engano, num kit do ano passado. E eu tava interessada nessa cor aqui. E como eu falei pra vocês. Dois anos atrás eu tinha comprado um outro kit de Natal também. Que vinha quatro glosses por causa dessa cor. E a partir de hoje eu não vou mais comprar gloss com essa cor. Porque eu já sei que não vai ficar bom em mim. Eu comprei especificamente por causa dessa cor. E ele não fica assim no lábio. Ele entrega uma cor muito translúcido. Um rosinho bem suave. Eu achava que esse ia ficar tipo assim. Mas não. Esse daqui entrega a mesma cor que tá na embalagem pro lábio. Mas eu achei que não ficou bom em mim. Ainda bem que eu não usei ele direto com o aplicador. Porque aí eu posso, sei lá. Colocar lá no meu kit profissional. E usar nas clientes. E o restante das cores eu não tenho interesse. Então vou falar pra vocês. Eu só comprei por causa dessa cor. Eu tirei da caixa. Eu não toquei nesses aqui. Tô tocando agora. Mas eu não tirei da caixa. Nem cheguei a abrir. Então eu vou colocar lá na lojinha do Shopee. Exatamente assim. Se alguém tiver interesse em comprar. Por causa dessas duas cores. Eu vou colocar lá na lojinha. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E por fim. É isso. Vou finalizar aqui. O próximo vídeo desse quadro vai ser com produtos nacionais ou baratinhos. Como eu falei lá no início. Espero que vocês tenham gostado do tema. Voltem mais vezes aqui no canal. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.